O Centro de Internacionalização do Colégio Santo Anjo recebeu mais de 15 universidades do Reino Unido no evento University Day, edição UK Roadshow. Os representantes das instituições internacionais conversaram exclusivamente com os alunos e famílias Santo Anjo sobre os processos seletivos, cursos disponíveis e outras informações importantes para quem deseja estudar fora do Brasil. Estamos aqui com o Leonardo da GradeUp, que vai nos dar mais detalhes. Leonardo, se um aluno decidir hoje que quer estudar no Reino Unido, quais são os primeiros passos? Primeiro de tudo, planejamento. Segundo, ter uma assessoria com consultores que já passaram por esse processo. E aí, é claro, se preparar para esse processo de admissão, que inclui um bom nível de inglês, um bom histórico escolar, cartas de referência, uma boa redação. Ou seja, precisa uma série de estratégias e processos para que essa candidatura seja bem sucedida. E isso nós fazemos há 12 anos aqui no Brasil e, é claro, com alunos aqui do Colégio Santo Anjo também. Riscasse, você pode explicar um pouco mais sobre a parceria do Santo Anjo com o UK Roadshow? Claro que sim. Então, a GradeUp, ela faz uma ponte entre os alunos do Colégio Santo Anjo com as universidades do Reino Unido. Com oportunidades de bolsas parciais, eles organizam toda a papelada dos alunos, ensinam quais são os melhores caminhos que os alunos devem tomar para ir estudar fora do país. Mariana, como vocês podem ajudar os alunos Santo Anjo a estudar no Reino Unido? Acho que o primeiro passo a gente já deu, que é estar aqui presente com essa feira, trazendo as informações hoje. Então, o nosso objetivo aqui é realmente trazer o maior número de informações para os estudantes, para que eles tenham essa noção de que é possível, como eles precisam fazer esse processo com o suporte da GradeUp. E qual a importância desse evento na vida dos alunos e na escolha da graduação deles? Eu acho que a gente precisa estar sempre informado. Eu acho que existe muito o pensamento de que estudar no exterior é impossível, é caro demais. E a realidade é que existem muitas oportunidades para os estudantes. Eu gosto de trazer isso para que as pessoas saibam como é uma universidade fora, os tipos de carreiras diferentes que hoje estão presentes no mercado, como que prospectar uma futura carreira, quais são as demandas que estão em alta. Então, acho que esse é o primeiro e mais importante passo, que sempre estejam bem informados, desde cedo, primeiro, segundo, colegial, para quando chegar esse terceiro, estarem mais rápidos a tomar uma decisão. Muito obrigada, Mariana. Pietra, o que você acha do evento? Eu achei muito importante para a gente ter essa aproximação com as universidades. Você acha importante receber essas orientações dos profissionais da GradeUp? Eu acho muito importante porque, como eu já tive muita dúvida como entrar internacionalmente, como aplicar, é muito confuso. Às vezes a gente não consegue tirar essas questões direto da internet. E você acha importante, tanto para você quanto para a Pietra, receber essas orientações dos profissionais da GradeUp? Muito importante, porque eles explicam tudo como você deve seguir, eles falam onde você tem que entrar em contato, eles explicam quanto que você vai gastar, o que você tem que fazer, tanto no acadêmico eles explicam sobre os cursos. Então, é muito importante, foi muito bom. Muito obrigada, Gilelemos para o Sampo Anjo de Nil.